As regiões desertas do oriente, não há nada mais precioso do que a água. Possuir água é possuir vida. Naquela parte do mundo, a água é considerada uma dádiva de Deus. E quem a possui, possui riquezas. A água é disputada mais do que o petróleo. Você sabia que os árabes pagam pela água, que importam, muito mais caro do que nós pagamos pelo petróleo que trazemos deles? Porque eles sabem que o verdadeiro valor, a verdadeira vida está na água. E o Senhor Jesus disse, eu sou a fonte de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas escute esta história. Um árabe muito pobre, estava andando pelo deserto, quando de repente, ele encontrou uma fonte de água pura. E ele compreendeu, que encontrou um grande tesouro. Porque a maioria das fontes de águas daquela parte do mundo, são águas salobras. Isto é, águas impróprias para a bebida e para matar a sede. Mas ele encontrou água de verdade, água pura, que dá vida. Então, ele pensou imediatamente no seu monarca. E ele disse, este tesouro que eu encontrei, eu vou entregar ao meu rei. E eu levarei para ele, como oferta, um odre de água pura. O odre é uma bolsa feita de pele costurada. E tem o poder de conservar as coisas dentro. Então, ele enchendo o seu odre, foi apresentar a oferta ao rei. Mas o caminho era muito longo. Ele teve que viajar vários dias. E mesmo quando a sua própria água acabou, ele resistiu à tentação de abrir o odre do rei e beber aquela água. Porque ele já havia posto no seu coração que aquilo tinha dono. Então, passando sede, ele continuou a sua viagem. Até chegar aos pés do seu soberano. Então, solenemente, ele apresentou aquela dádiva. E pediu ao soberano que provasse a pureza daquela água. Para ver como a sua oferta era caríssima. Então, o soberano, diante de todos os súditos, pegou o odre na sua mão e bebeu. Em seguida, mostrou-se extremamente satisfeito. Agradeceu muito àquele árabe. E vendo que ele era pobre, mas tinha muito amor, entregou a ele dádivas e recompensas. E ainda dizia aos seus ministros e súditos, Nunca bebi água tão pura e excelente. Nunca provei água que refrescasse tão bem a minha garganta. E elogiou muito. Isso provocou nos ministros e súditos o desejo de experimentar também daquela água. Mas o monarca não deixou. E ainda que os ministros insistissem, ele não deixou. E disse o monarca ao pobre árabe, Meu amigo, muito obrigado. Pode ir com a tua recompensa. E quando o árabe, que não era mais pobre, saiu da presença do rei, ele explicou aos seus ministros e súditos, Por que não havia deixado ninguém mais provar daquela água? E ele disse, Sabem, aquele pobre homem viajou quilômetros por desertos áridos para trazer à minha presença um odre com a água que ele havia encontrado. E mesmo quando a sua própria água acabou durante a viagem, e ele foi tentado a beber daquilo que havia reservado a mim, ele respeitou o propósito que havia colocado no seu coração e não tocou naquilo que já era meu. E quando ele chegou aqui depois de tantos dias e me ofertou na frente de todos, e vendo eu o seu grande amor e reverência ao provar a água, eu senti que aquela água havia se estragado durante o caminho. E não era mais uma água saborosa, mas estava uma água choca. Porém, por causa da sua dedicação, eu fiz que aquela água fosse uma boa dádiva, uma boa oferta, e elogiei não por aquilo que a água era, mas por aquilo que representava a bondade e o amor daquele homem, e mais ainda, a sua fidelidade. Por isso que eu não deixei ninguém provar, porque se vocês bebessem, iriam cuspir a água, iriam dizer que a água não prestava, e o coração daquele homem ficaria profundamente magoado. Por isso, eu ainda o recompensei, porque vi que o seu amor era digno de recompensa, que a sua fidelidade e esforço merecia uma retribuição da minha parte. E assim, todos os súbditos e ministros louvaram a bondade daquele rei. Você já deve ter compreendido esta ilustração do reino de Deus. Mas eu quero ser um pouquinho mais claro com você e lhe explicar em detalhes. O pobre homem, sincero, fiel, que não mede esforços, representa aquele cristão que também age da mesma maneira. A água, a oferta que ele fez, representa aquilo que nós apresentamos aos pés do nosso rei e monarca. E aquilo que nós damos ao Senhor, é tão humilde, por mais que seja, é tão pequeno, porque afinal de contas ele é o grande rei, o dono da prata e do ouro. Porém, mesmo assim, o nosso monarca, não precisando de nada, e vendo que aquilo que nós estamos oferecendo é tão pouco, ele recebe, como se fosse a maior dádiva do mundo, e a melhor oferta que ele já recebeu. E vendo a nossa sinceridade, ele retribui com recompensa, o próprio Senhor Jesus disse, dai e ser-vos adado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. Quando um homem, uma mulher, adorando a Deus com sinceridade, está com aquele propósito de ter um encontro com o Senhor, e colocar diante do seu altar, aos seus pés, a oferta, o dízimo, e vindo pelo caminho, mesmo tendo necessidade, mantém aquilo como uma coisa intocável e sagrada, porque compreende que pertence a Deus, e fielmente, apresenta ao Senhor, tudo isto, é ricamente recompensado. Quantas e quantas vezes, o cristão fiel, está com o dízimo dentro de casa, ou dentro da sua Bíblia, e compromissos e prestações vencendo, o dinheiro faltando, e ele mesmo sendo tentado, a usar aquilo que está consagrado ao Senhor. E ele diz, não, jamais tocarei nisto, porque já tem dono. E mesmo passando aflição e necessidade, ele traz ao Senhor, e apresenta fielmente, o grande rei, retribui ricamente, e entrega a bênção, que a pessoa, sequer merece, mas que é dada, não por merecimento, porque o próprio Senhor Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama. O Senhor Jesus, Ele está te retribuindo, não porque você merece, não porque a tua oferta é extraordinária, ou é demais, porque ainda que você desse tudo, ainda assim, seria pouco, mas por causa do teu amor, e por causa da tua fidelidade, é que o Senhor, te recompensará, te livrará, e te colocará, num lugar alto, e seguro, para confirmar, esta promessa, o próprio Deus, diz no Salmo 91, a partir do verso 14, pois que tão, encarecidamente me amou, também eu, o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu, o meu nome, você, me invocará, e eu, lhe responderei, estarei com você, na angústia, livrar-te-ei, e te glorificarei, dar-te-ei, abundância de dias, e te mostrarei, a minha, salvação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL